Não é porque o jurídico disse que falou com o seu jurídico e disse que está liberado para a gente botar no ar, né? Botar no ar o quê? Eu quase morrendo dentro da cor do avião, do que a tua putaria, uma cor de safado, com aquela misera daquele motorista, rapaz. Existe um negócio desse? Mas, Galo, é porque é o seguinte, a gente está querendo a sua... Porque você já liberou para a gente botar no ar, entendeu? A autorização tem que chegar aqui. Quem autorizou? Eu não autorizou porra nenhuma, não. Eu não autorizou aí. Eu não quero a cor do dívida, nem para ir para o céu. Saca, para a taí, e lá do inferno. Mas, Galo, falaram aí com o seu assessor, com o Eric, ele disse que podia botar no ar. Quem mandou? É, Eric, o seu assessor. Eu vou dizer o negócio. Tudo é para me lascar, tudo é para me lascar. Só que esse lasca é eu. Mas, tem... Eu não autorizou. Mas, tenha calma, que é só oito da noite, está entendendo? Oito da noite o quê? Oito da noite, que vai entrar o vídeo no canal do YouTube. Aí você fica aguardando para você ver como é que vai ser. Eu vou ver. Tu promete um negócio a eu, dizendo que é um negócio bom. Eu achando que andar num avião bom, tu bateu no tempo, tem que estar aquele parafuso voando. E tu quer que eu... Eu quase morro nesse dia, rapaz. Eu sei, mas o povo gosta quando tem uma emoção forte, porque aí aumenta a audiência. Está entendendo, Galo? Aí audiência para tu estar na lata de Galo Certo, né? Não, pai, tem jeito não, pai. Tu é muito ignorante, né? Ignorante? Ignorante um caralho! Tu é ignorante um caralho! Para me lascar, aí tu quer que eu fique rindo. Um avião entrando, cabo de vassoura. E eu rindo. Um avião caído, e eu rindo. Pô, tá bom. Eu vou desligar. Um avião caído, e eu rindo.